Um cachito de cielo que te cuidará Um cachito de cielo que nunca se irá Um cachito de cielo Sua hora chegou Vem aqui, vem Você é um filho da mãe Não, Adela E você, você é uma vadia, está ouvindo? Ah, mas eu não sou do seu nível, não é? Você que está ajudando a amiga, na verdade, quer roubar o marido dela A vadia é você, fique sabendo Ah, solte ela Não, 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 não vai bater nela, espera Ela não tem culpa Eu vou acabar com ela Calma Chega, calma-se, por favor Chega, falsa amiga, eu vou acabar com você Adela, Adela, para com isso, para Filha da mãe Eu resolvo isto com esta senhora Ah, sim, senhora, claro que não Eu sou um senhor assim, pelo menos eu não vou Mas você vai me pagar Vai me pagar, sua vadia Para, 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 para Sim, vou embora Para com isso Um beijo Vai, bora Você esqueceu de cobrar, sua infeliz Chega O que deu em você, Adela? Está pior do que se fosse minha esposa Além do mais, você sabe que eu não sou nenhum santo Eu sei, sim Mas eu não pensei que fosse um descarado E aí? Eu não sabia que você estava aqui E aí? E aí? E aí o quê? Pois veja bem esta imagem Porque é a última vez, seu desgraçado Vem cá, Adela Espera aí Vamos conversar com os civilizados que somos Não, eu não tenho nada para falar com você Vai para o inferno Espera aí, Adela Por favor Você também me... Caramba Eu vou ter que me contentar com a TT Um cachito de Cielo que te cuidará Um cachito de Cielo que nunca se irá Um cachito de Cielo Não tenho nada para falar com você Tchau.